Novo programa de aceleração do crescimento do governo federal lançado hoje no Rio de Janeiro conta com recursos do Orçamento Geral da União, de empresas estatais, financiamento e setor privado, totalizando R$ 1,7 trilhão. Vamos conferir na reportagem de Natália Trotti. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou nesta sexta-feira no Teatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. Esse PAC não é feito para o governo federal. As primeiras pessoas a darem pitaco sobre o PAC foram os governadores. Todos deram palpite naquilo que eles achavam que era importante para o governo dele. A gente quer voltar a ser um país que tem uma relação civilizada entre as pessoas. Os investimentos previstos no novo PAC, com recursos do Orçamento Geral da União, somam R$ 371 bilhões. O das empresas estatais, R$ 343 bilhões. Financiamentos, R$ 362 bilhões. E setor privado, R$ 612 bilhões. É exatamente esse o papel do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Colocar toda a capacidade do Estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Unir os mais diferentes setores da nossa sociedade e da nossa economia para liberar o extraordinário potencial que foi por tantas vezes desprezado ao longo da nossa história. O novo PAC está organizado em medidas institucionais e em nove eixos de investimento para os próximos quatro anos. São eles, transporte eficiente, sustentável, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, educação, ciência e tecnologia, saúde, infraestrutura social inclusiva, transição e segurança energética, inclusão digital e conectividade e inovação para a indústria da defesa. A previsão é que sejam criados ainda, a partir do novo PAC, 4 milhões de postos de trabalho. A nossa parceria com o PAC é também geração de emprego, é também um efeito multiplicador das nossas atividades no Norte, no Nordeste, governadora Fátima, governador Helmano, governador Jerônimo, estamos recuperando todos os nossos empreendimentos, vamos voltar e ficar no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, em Sergipe e Alagoas. A partir de setembro, o governo federal vai lançar editais que somam 136 bilhões de reais para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios, além dos que foram anunciados durante o lançamento do novo PAC. Eu quero sublinhar de forma expressiva, ele é dinâmico, uma obra que um prefeito ou governador ainda não tinha concluído o projeto e que apresente esse projeto. Ou seja, será dinâmico no sentido de recepcionar. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.